Oh tida, ledá, ledá de lá do tipo de canba ledá, ledá até tua prima já está no mér çok Quem? Eu? Eu estou enfriado Luís, estamos a... Oh, Inés disse para entregares o canal Oh, já entreguei, esse canal é deles agora Oh, o meu nome é Miu Guiné Miu Guiné? Eu sou... Se terem no YouTube eu sou Miu Guiné Entendi Pranked, pranked, pranked não, o Delbus é um bom configurador eu conheço o Delbus bem, a cena é coisa hoje também já não dá para se fazer mais nada entretanto o servidor também vai levar a RR daqui vamos ver a discussão dos mini-squis oh mano, ponto fino senão aspeto disto pelo cu acho bem o meu número é o 726 dá-me o dote é, tu não é que queres 22.726, dá-me 22.000 eu sou o 726, o número e vou estar a picareta logo se quiseres eu vou te mostrar está a 100%, está a 100% bem, vamos lá então vamos lá, vamos lá ai meu Deus parece que nos vais dar a picareta de borla ai meu Deus bora, upa ai, fuzini fuzini ai, fuzini ai, fuzini ai, fuzini calma não deixou o gás entrar no bot caralho calma calma não posso dar a picareta é a única que eu tenho, eu preciso de dinheiro que eu tenho a picareta de borla por favor o pessoal está a pedir se faça a boca o Wesley, anda a fazer de extremo basicamente, o lateral está lá o fundo, está o médio faz de extremo para o Paco descansar ok, o lateral passa no médio, abre no espaço exercício simples de futebol ok, cruza não com essa qualidade não, mas pronto, vocês viram tudo isso foi horrível agora é nébio, não vai ficar assim vou vingar o meu amigo ai, ai, não, não, não pronto, uma farriquei ai, ai, não, 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 não não, 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 não ainda dá um VDM, o caralho se a polícia não está a fazer roleplay eu vou dizer como é que se faz uma perseguição ah, Benix, melhor oficina de mudo estou a ficar sem gota, direito tu estás com o Cess, bom trabalho unidade bom trabalho PIT EFETUADO COM SUCCESSO ah, 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 ah alguém que clip isto ah, 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 ah olhe mas que é o borro, estás aí a gemer meter um tapixa no cu, ué, oh, foda-se ah, então, está tudo bem, oh, Rui ah, 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 ah bom trabalho bom trabalho bom, a vida é mesmo assim, né? é mesmo assim como é, meu puto, o que? está a sentir o que? está a sentir o que? ouviram, né? está com vontade de cagar pergunta vamos ali falar com aquele troco, ó cada um com as suas mocas mano faz aqui Thiago, sei mano, muito obrigado mano, incrível olha pra gente, me periódico tem, tem desculpa dois eu acho que o gajo nem te seguia, mano aí, ó está aqui no off eu estou à toa está no toa, você deu cinco, né? está aí há jogas aqui no off mano, deixa de deixar o follow depois a ver se te acompanha mais, mano muito obrigado pela hand obrigado pela hand eu vou deixar a camisola no carro eu vou deixar a camisola no carro hum 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 hum, nem dá ih che sorri aron, sorri drede onde é que foi te buscar isso? não sei, mas sorri aron como é que você se sente de seus tá movido ou mãe? ah, fala ah, ok era só pra ver era só pra ver por causa que o meu amigo não estava ouvido por causa aqui não existe ih, caralho traz não né a todo mundo ah até a Transcrição e Legendas Pedro Negri